Programa Roda Sertaneja com Juliano Cesar. Oferecimento, se for Toyota, é Santa Emília. Savenhago, a rede forte do interior. O maior estoque de seminovos do Brasil é aqui. Vem pra Dante Renault. Seminovos top de linha com qualidade e procedência. É só na Gidai Nissan. A Gidai Nissan. A Gidai Nissan. E terceira embalagem e muito mais. No Savenhago, suas compras se multiplicam. Compre também pelo site. Test Drive campeão é só aqui na Gidai Nissan. Confira, nova Nissan Frontier. A top de linha mais completa da categoria. Por apenas 155,900. E ainda taxa zero e tabela FIP em ser usado. Vem pra Gidai. É na Roda Sertaneja, eu abraço meu país. Pelos campos e cidades, faço meu povo feliz. É modão e mulher boa que meu coração deseja. O meu Brasil está na Roda Sertaneja. Chega mais, me abraça e me beija. Eu sou da estrada e minha roda é sertaneja. Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos paredes no estado do Paraná. Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Maringá. Ascaba é o Curitiba, talvez em Paranaguá. Começando mais uma Arena Barretão para todo o Brasil. O programa falta cair na foia. E hoje está bonito o programa, hein? Está demais. Rapaz, o programa está chique. Porque tem música de qualidade, artistas de qualidade. Tem dupla feminina no programa hoje. As meninas do Paraná, Paraná? O Divisa do Paraná. O Divisa do Paraná. Tem história hoje no programa. Tem você. Bom demais aqui. Que a gente tem uma história bonita. Muita. Tem o Ney Nando, que é a Ana Paula e Karine. Tem os músicos aí, o Andrezinho e o Savoneiro. O Savoneiro é de quem? O Zé Neto. O Zé Neto. Tem também o Cidadão ali. Eu não gosto nem de olhar nesse rapaz. Elvis Presley. É o Elvis. 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 Elvis Sertanejo. Elvis Sertanejo. É isso aí. Que satisfação em recebê-los vocês aqui no programa. E dizer que hoje o programa vai ser redondinho para vocês que estão aí. Vocês vão gostar porque tem muita história. E está começando agora. Só começando o Arana Barretão. E aí, meu irmão, como é que está a sua vida? Saudade de você. Esse cara aqui, gente, é o Nando. Ele fez muito sucesso com a dupla Guto e Nando. Isso, meu irmão. Que explodiu no Brasil inteiro. Graças a Deus. É um grande compositor, grande intérprete. Muito sucesso que vocês vão ver aqui agora. E bacana de você ter vindo aqui, viu? Bom demais te rever. Você é um grande companheiro, um cara que eu gosto demais. E quando falaram, pô, vai fazer o programa do Juliano, eu falei, poxa, na hora. Porque o Juliano é um grande irmão que nós temos brigado pelo carinho, viu? Sempre. O carinho é todo nosso. E já começando o programa, porque o pessoal já quer ouvir música, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar a música de cada um. Vamos contar a sua história. Mas já cantando uma moda de grande sucesso que você fez lá para trás. Vamos ver. O bom do Nando. E canta bonito. E canta ouvir. O bom do Juliano. É que ele tem um nome muito bonito, né? É, né? É só o nome também. Por que será? É, por que será? Vamos lá. Essa canção foi uma canção que, graças a Deus, também projetou. Eu gutinando na época para o Brasil inteiro. Vamos lembrar um pedacinho dela assim, ó. Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província de Santa Fé E o Rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Buscar minha menina Já não puedo mais viver Quedar-me um dia sem sentir O calor De pensar Eu não fico nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra mim fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Com minha menina Tô indo te buscar Ah, moda bonita Nando O Nando é mineiro Da cidade de Pós-Caldas, é isso? Pós-Caldas Tá dentro, sei lá, né? Tá de Paço É Minha família é toda de Pós-Caldas É verdade É verdade Gente, olha Minerada canta mesmo, né? Ah, bicho canta Bom, agora eu vou falar com o Ney Nando Também que tem uma história bacana São produtores, cantores, compositores Tem gravadora É isso? Ney Nando Prazer e satisfação em receber vocês Na luta, obrigado Prazer é nosso Primeira vez em seu programa Primeira vez Muitos aí Estamos com as portas sempre abertas Pra divulgar o trabalho da música Verdade Hoje Nós somos uma dupla Hoje paulista Que a gente mora há muito tempo Mas vindos de Goiânia Nossa terrinha natal Terra dos caipiras, né, Fátima? Terra dos sertanejos Fátima Leão tá ali Tá Fátima é nossa conterrânea Nossa parceira Fátima Queria dizer da alegria De estar com você, Juliano Prazer aqui Obrigado a toda a sua produção Pelo convite Bacana Vamos já Já pra pessoa recordar O Ney Nando Você não é o primeiro não, viu? Muitos já confundiram a gente Ney Nando É Manda um modão aí pra nós Vamos lá Brasil Aô Ney Nando Quebra tudo Do primeiro CD nosso É esse aqui, ó Bolerão? Bora Alô Marretos Alô Minas Gerais Alô Goiás Alô Norte Nordeste Alô Paraná É tão triste a palavra despedida Chegou a hora de dizer-te adeus Meu bem Meu bem, eu tenho que partir agora Eu tenho que sair dos braços seus Eu sei que você vai sentir saudade E deixa eu beijar-te ao menos mais uma vez Eu sei que você vai sentir saudade E deixa eu beijar-te ao menos mais uma vez Foi com essa música que tudo começou, Juliano Bacana Nunca mais pode sorrir Em cada coração uma saudade Uma saudade para sempre eu vou sentir Em cada coração uma saudade Uma saudade para sempre eu vou sentir Salva de Bobo, Leinan Oh, música É um clássico da música sertaneja Que bacana, né? Parabéns Vocês são irmãos, né? Irmãos É, né? E esse ano é um ano especial para a gente Nós estamos completando 25 anos de dupla Olha que bacana Parabéns Que Jesus abençoe Que dê mais 25, mais 30, mais 40, né? Parabéns Muito bom Nós, como Juliano César Como Nando Eu considero que nós somos todos muito abençoados É verdade Graças a Deus Privilegiados, né? Por Deus, né? Muito, muito Bacana Bom, Santa Emília O que eu posso falar da Santa Emília? Em Franca, Ribeirão Preto Condições especiais Toda a linha Toyota SW Hilux, Corolla, Etios E agora tem esse Prius aí Que é um carraço também Pensou em Toyota, gente? Pensa na Santa Emília Abraço para o Vitinho E a todos lá da Santa Emília Sabe em água Rede forte do interior Oh, Xalinho, olha aí Só tem top aqui hoje, hein? Pessoal O Moxalinho assiste o programa nosso aí Todo domingo Fica lá ligado Que ele gosta e incentiva a música sertaneja Sabe em água Rede forte do interior Dante, Renault, Novos Semi-Novos A Dante, Renault, Oroch, Dusty É a nossa Nossa nova Agora tem a Sub, né? Que mais? Que é a Captur É isso aí E um abraço para o Luke também Está lançando um atu para a sertaneja aí Em breve vai trazer aqui no programa Tem a Hyundai Nissan também Toda a linha Nissan E sua nova fronteira A mais robusta E com muito mais tecnologia Tanto para o campo Como para a sua cidade Você tem caminhonete, né? Eu tive Três caminhonetes Mas você compra uma Nissan? A Nissan Foi um dos carros que eu tive Um dos melhores Assim É mesmo? Que top Então um abraço lá para o meu amigo André Leal Como todo programa A gente traz gente nova Da nova geração E hoje nós trouxemos duas moças E são violeiras mesmo Bonita e violeira É da divisa ali do estado do Paraná Elas me falam Eu acho que eu já estive Beirando aquelas regiões ali Perto de Fartura Para que a gente vá varé Para ali para dentro ali E são duas meninas novas Duas meninas bonitas Que cantam bem E tocam viola Gostam do ritmo de viola E conhecedoras, hein? E conhecedoras, é Ana Paula e Karen Uma salva de palmas Para essas meninas Boa, gente, obrigada Que legal Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus A gente veio, né? A cidade é perto de ali É de divisa do Paraná Acho que quase é Paraná A gente veio de lá A gente é irmã Associação irmãs Ah, bacana E por que a viola na vida de vocês? Olha, porque a gente começou Desde pequena Desde pequena Nossa, em cima de um cavalo E mexendo com criação Ah, é? É o incentivo do nosso pai, claro A gente ia para a rua Vocês moraram em fazenda ou moram ainda? A gente mora em uma chácara Mora em uma chácara Gosta de cavalo Oh, nossa Vai na lida Criação, criação para a gente É até agora na lida, né? A gente ajuda até agora Desde pequenininha É um privilégio para nós Abraçar a música sertaneja vocês E a gente queria, através da música Que vocês cantam Homenagear o Brasil Tá bom? E o nosso programa aqui Vamos embora Ana Paula e Karine Primeira vez aqui no nosso programa Vamos embora, gente Minha gente dá licença Que eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraíba Eu gosto da paraíba Mas sou piracicabana Minha procura de amigos Amigos quero encontrar Eu quero deixar saudade Saudade quero levar Só cantando modas boas Alegre em um chão baiano Gosto muito da Bahia Mas sou piracicabana Com o estenho que não cai O jogador que ninguém vence É assim que eu comparo O povo paranaense Estado do ouro verde Cheguei alegre cantando Eu gosto do Paraná Mas sou piracicabana O povo paranaense No estado de Goiás Vamos embora Alô Brasil As meninas estão quebrando tudo aqui Ana Paula e Karine No estado de Goiás Seleza não tem igual Onde está a nossa Brasília A capital federal Fecho com chave de ouro Despedindo dos goianos Meu povo pode contar Com esse piracicabana Uma salva de bar Deus me livre Muito bom Parabéns Muito bom Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais pra vocês Não sai daí que o programa Tá bom demais Chegou a hora de você Ter seu Corolla 2018 Aqui na Santa Emília Toyota Onde você vai fazer Seu grande negócio Agora eu vou falar Do novo Corolla Líder de vendas no Brasil Mas quem vai falar a respeito É meu amigo Vitor diretor Aqui da Santa Emília Corolla 2018 A sintonia perfeita Motor Transmissão E suspensão É isso aí Novo Corolla Só aqui na Santa Emília Fazem toda a linha Toyota O seu test drive Nova linha Toyota É isso aí Sinto Brasil E dirigir seu Corolla É uma experiência Insuperável Se for Toyota É Santa Emília E Ribeirão E Franca Bar do Peixinho O primeiro restaurante de peixes e frutos do Mar em Ribeirão É reconhecido pela culinária E sabor inigualável Há mais de 40 anos nos Campos Elíseos O Bar do Peixinho É aberto todos os dias Com promoções no Happy Hour E opção de delivery Pra você e toda a família Tradição e sabor em peixes É no Bar do Peixinho O tradicional Rua Luiz Barreto 299 Nos Campos Elíseos A qualidade Multibif Vocês já conhecem Especializada na manipulação em carnes In natura Para seu restaurante Cozinha industrial Hospital Empresa fornecedora de refeições coletivas Ou para seu churrasco A Multibif rastreia seu produto Desde o campo até a sua mesa Levando sabor e muita qualidade Não é isso Juliano? Exatamente meus amigos Estou aqui curtindo Essas carnes maravilhosas Aqui com o meu grande amigo Diretor da Multibif Geraldo É isso aí Juliano Nosso compromisso é com a qualidade Qualidade é Multibif Multibif A marca do corte de carne Claro Shop Foi desenvolvido Para atender os mais exigentes paladares Com genuíno sabor E composto por ingredientes Do mais alto padrão de qualidade O Claro Shop O Claro Shop possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho e Afro Com fábricas em Ribeirão Preto, Goiânia e Catalão A bebida é distribuída para todo o país Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Shop Acesse claroshop.com.br E conheça a loja mais perto de você Churrascaria Bandeirantes Churrascaria Bandeirantes O bom gosto e a qualidade dos produtos Aliados ao prazer de servir bem Com almoço e jantar A Churrascaria Bandeirantes Dispõe de um amplo espaço Com play ground para as crianças Desfrute das melhores carnes Variedades de saladas E deliciosas sobremesas Churrascaria Bandeirantes Há 40 anos dando gosto à vida Via Ayanguera, quilômetro 303 Telefone 164141 2035 Autoescola Neves Referência na formação de novos condutores Em Ribeirão Preto A Autoescola Neves capacita motoristas Para dirigir carros Motos Ônibus E carretas Possui estrutura física Tecnologia E frota nova Com instrutores treinados E atualizados Para o melhor aprendizado Na sua primeira habilitação Autoescola Neves A melhor Com 4 unidades em Ribeirão Outubro começou com ofertas imperdíveis Na Dante Renault Veículos com zero de entrada E documentação grátis Palio Fire Sandero E 206 Por zero de entrada Mais parcelas de R$ 4,99 Vem pra Dante Quer multiplicar suas compras Sem pagar mais? Leve muito, muito mais No Sabem Água Você consegue Com as promoções Leve 3 e Pague 2 Super descontos Na segunda e terceira embalagem E muito mais Leve muito, muito mais No Sabem Água Suas compras se multiplicam Compre também pelo site Beleza, Gardeiro? Aê, beleza moçada Estamos recebendo aqui Uma dupla fantástica Maravilhosa Maravilhosa É uma história que relata O curso de um rio E o rio E o rio, você sabe Quando ele passa Ele não volta mais Mas a música Onde o rio passa E essa música E onde esse rio passou Deixou muita saudade Principalmente Pra mim Uma das músicas E melodias Da música sertaneja Mais lindas Que eu já ouvi Na minha vida Que é Interpretada Assim Fantasticamente Por esses dois Caboclo aí Jorge, Luiz E Fernando Uma salva de palmas Obrigado Muito obrigado Obrigado, Juliano Obrigado a todos os companheiros Vamos então cantar Riozinho Pra não perder tempo E oferecer a todos Que estão apreciando o programa E agradecer a produção Rodair Todo o pessoal Vamos então Riozinho Eu rio pequeno Braço líquido Nos campos Odeado De barrancos Corruído Pelos Anjos Vai arrastando Olhas mortas E saudade Cor do sol De muitas tardes Ilusões E desenganos Cruzando vales Chapadões E pantanais Bebedouro Bebedouro De fardais Branco espelho De lua O seu roteiro Não tem volta Só tem vida Pra afinar A sua vida Amplidão azul Amplidão azul Amplidão azul Riozinho amigo Amigo São iguais As nossas águas Também tem um rio de mágoas A correr dentro de mim Cruzando Cruzando na alma Campos secos E desertos Cada vez Vendo mais perto Oceano De meu fim Riozinho amigo Nascesse Junto a colina Era o fio Da água De mina E cresceu Tão lentamente Marchando Marchando Matas A margem Juntos E flores Passarinhos Multicores Seguiram Vossa corrente Riozinho Riozinho amigo Quantas vezes Assistiu Hacemos De quem partiu Encontro Dos que chegaram Fui testemunha De muitas juras De amor Quantas lágrimas De dor Suas águas Carregaram Riozinho amigo Sobre areia Do remanso Animais Em seu descanso Ali vem Matar A ser As borboletas Em suas margens Se amam Por E Depois A neve Estou Na amplidão Dos Campos Verdes A brisa Encrespa No seu rosto De menino Como mais Terno Inimino Beijo Da Mãe Natureza Lindas Paisagens Madrugadas Coloridas Encontros Inespedidas Cheguem Vossa Coimbeza São São Oliva O Jorge Luiz Fernandes Muito obrigado Obrigado mesmo Parabéns Claro Chope Aquele chope cremoso Qualidade na versão Pilsen escuro É uma super novidade do chope Trigo para todos os paladares Claro Chope O melhor chope do Brasil Multibife Melhor corte da carne Qualidade Procedência Aquele multibife A menina aí que gosta de churrasco O Jorge Luiz Ferreira Vocês gostam de churrasco né? Multibife Churrascaria Badeira Onde tem qualidade Bom gosto Servir bem Ali na Anhanguera Chegando em Ribeirão Preto Lá direito É um abração Pro Genoar Ô Genoar Cabocobão Vai do peixinho Se você quer comer aquele peixinho Frutos do mar Tem um lugar lá em Ribeirão É bem bacana mesmo Pra você comer aquele peixe gostoso E ali no campus Elísio Rapaz Mais de 40 anos de tradição Abraço pro Gabriel Autoescola Neves Pro Nando que não sabe dirigir Você tem que ir lá Entendeu? Na autoescola Neves Novos condutores É O pessoal lá Você aprende mesmo Escola Neves Com É Capaxita né? Nem sei falar esse nome Mas o motorista Sai e já sai moendo Já sai moendo tudo E voltando aqui Tem as meninas Que é lá do Essas meninas cantam bem Eu gostei do estilão dela Falei por você? É A gente tava ali nos bastidores ali Tava comendo a viola solta Aí falei Deus do céu Dá mais uma moída aí Na Ana Paula e a Karine Que duas irmãs Na divisa do... Solta mais um moldão pra nós aí Vambora Pode ser o José Fortuna? Chega o bambu aí Vambora Ana Paula e Karine Vamos oferecer essa música Pra nossa mãe Que tá em casa assistindo Como é que chama sua mãe? Dona Ana Dona Ana Aquele abraço Um beijo, vambora Pai, mãe e toda a família lá né? Isso aí Lembranças Essa música A gente vai relembrar O milionário José Rico Isso aí Vambora 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 Ana Paula e Karine Lembranças Por que não foges de mim? Ajude a arrancar do peito essa dor Afaste meu pensamento e o ser Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos igual Eu tenho meu lar e ele também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vai Vá Lembranças Não voltes mais Para acalmar os meus ars Este dilema de dor Vá 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 Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações falpizar Querendo junto viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembranças não for É este o nosso dilema sem fim Pensando nele eu vivo a sofrer E ele também sofrendo por mim Ajuda todo mundo, vamos lá Ajuda todo mundo, vamos lá Lembranças não faltes mais Para acalmar os seus ars Esse dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer Você 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 Esse amor Uma salva de pão Bacana hein Bacana hein Vamos lá Nem não dê homenagem a nossa senhora Mãe de todas as marias Mãe de todas as marias Santa protetora Mãe de Nazaré Mãe de todas as marias Mãe do meu povo Mãe do meu Brasil Mãe que sempre protege toda a nossa gente Que sabe os problemas que esse povo sente Mãe de da gente E todos os lamentos Sei que já ouviu Mãe de todas as marias Mãe de todas as marias Oh mãe, não peço só por mim Pois é que não melhora Essa terra precisa urgente da senhora Ajuda esse meu planeta, sua Deus Ó Senhora Aparecida Mãe luz da minha vida Ó Senhora Aparecida Mãe luz da minha vida Ó Mãe de todas as Marias, de todos os Zé Santa Protetora, Mãe de Nazaré Rainha do meu povo, Mãe do meu Brasil Mãe que sempre protege toda a nossa gente Que sabe os problemas que esse povo sente E todos os lamentos sei que já ouviu Ó Senhora Aparecida Mãe luz da minha vida 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 Meilão, daqui Lorena Barredão Homenageando a Nossa Senhora Aparecida Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra vocês Comprar inteligente Gidai Nissan Melhor oferta do ano para o SUV mais premiado do Brasil Nissan Kicks SCVT Por apenas R$ 79.900 E ainda taxa zero Tabela FIP em seu usado e troca com troco Vem pra Gidai Quer multiplicar suas compras sem pagar mais? Leve muito, muito mais No Savenhago você consegue Com as promoções leve 3 e pague 2 Super descontos na segunda e terceira embalagem E muito mais Leve muito, muito No Savenhago suas compras se multiplicam Compre também pelo site Autoescola Neves Referência na formação de novos condutores em Ribeirão Preto A Autoescola Neves capacita motoristas para dirigir carros Motos Ônibus E carretas Possui estrutura física Tecnologia E frota nova Com instrutores treinados e atualizados para o melhor aprendizado na sua primeira habilitação Autoescola Neves A melhor Com 4 unidades em Ribeirão Churrascaria Bandeirantes O bom gosto e a qualidade dos produtos Aliados ao prazer de servir bem Com almoço e jantar A Churrascaria Bandeirantes Dispõe de um amplo espaço com playground para as crianças Desfrute das melhores carnes Variedades de saladas E deliciosas sobremesas Churrascaria Bandeirantes Há 40 anos dando gosto à vida Via Ayanguera Quilômetro 303 Telefone 164141 2035 Claro Shoppe foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Com genuíno sabor e composto por ingredientes do mais alto padrão de qualidade O Claro Shoppe possui fórmula exclusiva nas versões Pilsen, Vinho e Afro Com fábricas em Ribeirão Preto, Goiânia e Catalão A bebida é distribuída para todo o país Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Shoppe Acesse claroshoppe.com.br E conheça a loja mais perto de você A qualidade multibif vocês já conhecem Especializada na manipulação em carnes e in natura Para seu restaurante, cozinha industrial, hospital Empresa fornecedora de refeições coletivas Ou para seu churrasco A multibif rastreia seu produto desde o campo até a sua mesa Levando sabor e muita qualidade Não é isso, Juliano? Exatamente, meus amigos Estou aqui curtindo essas carnes maravilhosas Aqui com o meu grande amigo, diretor da multibif Geraldo É isso aí, Juliano Nosso compromisso é com a qualidade Qualidade é multibif Multibif, a marca do corte de carne Bar do Peixinho O primeiro restaurante de peixes e frutos do mar em Ribeirão É reconhecido pela culinária em sabor inigualável Há mais de 40 anos nos Campos Elíseos O Bar do Peixinho é aberto todos os dias Com promoções no Happy Hour e opção de delivery Para você e toda a família Tradição e sabor em peixes é no Bar do Peixinho O tradicional Rua Luiz Barreto 299 Nos Campos Elíseos Rua Luiz Barreto 299 Rua Luiz Barreto 299 Rua Luiz Barreto 299 Voltando aqui na Arena Barretão Super Especial Hoje com duplas fantásticas Leilando Lala Paula e Karine Lando e Barbosa Jorge Luiz Fernando Os homens do Riozinho É isso aí, moça Vamos ler mais a conta Agora eu vou cantar uma música minha Você tem aquela moda minha que eu gravei aí Que tá no meu DVD de 30 anos Não mostra o meu DVD, tá aí, né? Ninguém quer mostrar, né? O Juliano César acabou de gravar um DVD de 30 anos Participações do Mato Grosso Matias Eduardo Costa Tem lá também César Menotti Fabiano Tem também Rio Nelk Solimões Bruno Ebarreto DVD da minha história Tá fantástico É uma produção super legal Clássica Ficou bem bacana Tô muito feliz com o DVD Já tá nas plataformas digitais Tá pela Radar Recordes Que tem a parte física Você chega no posto de gasolina Você pode chegar lá Que você vai encontrar o DVD de 30 anos Do Juliano César Beleza? Vamos cantar uma moda aí Vambora Sorta lá Só na caixa Olha pra mim Não estou nada bem É que sem você Eu não sou ninguém Com palavras Me fez acreditar E me prometeu Que nunca ia me deixar Te liguei Pra te dizer o meu bem Quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Meu bem Te liguei Pra te dizer o meu bem Quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando Sonhando com você Meu bem E você faz barulho! Salve de palmas do Noso Matias! É, rapaziada, vocês gostaram dessa música, né? O clipe é top, ficou bacana Tá no DVD a participação especialíssima Do Mato Grosso Matias É isso aí, sonhando com você Bom, agora falando aqui de Jorge, Luiz e Fernando Muito bom Me fala aí, quantos anos de carreira vocês têm? Nós começamos em 81 81 81 nós começamos A música Riozinho foi que deu o pontapé inicial pra vocês? Exato Nós tivemos a felicidade de José Fortuna e Carlos César Já de cara Ouviram nós cantando no festival E eles gostaram E passaram Já dão uma música pra vocês Já saem estourando já E a gente nem acreditava, sabe? No início de carreira Pensava Vamos ver, né? Cantamos a música E aí o maestro Oscar ouviu também O Oswaldo Betil Oscar Saffoante fez o arranjo É o maestro Oscar É Sucesso absoluto, rapaz Se vocês tiveram a felicidade De os grandes nomes de compositores Carlos César e José Fortuna Dessa música pra vocês Vai firme que vai arrebentar É E era pela Chantecler, né? É isso? Naquela época eu estava na Copacabana Copacabana, Chantecler É Mas que sucesso, né, cara? Graças a Deus Parabéns Você acredita, Juliano, que A gente não consegue ir em programa de televisão E nem sair de um show Sem cantar essa música Tem show que tem que cantar duas vezes E é grande essa moda, hein? Ah Cinco minutos essa moda aí Cinco e... Deu duas Já deu dez Mas se você cantar mais hoje Deu show inteiro Você acredita que ela era mais comprida ainda Já dá o show, né, Juliano? É, já dá o show inteiro Repetiu o refrão O refrãozinho Repetia duas vezes aí E qual o outro sucesso de vocês? Além disso Chuva na Serra Chantecler Canta um pedacinho Chuva na Serra É É, aqui é o Rio, moçada Jorge Luiz e Fernando Matando saudades Chuva na Serra Chuva na Serra Como cortinas caindo Ao véu do céu vestindo O chão de rara beleza Chão que parece Uma noiva de verdade Casando com o sol da tarde No altar da natureza A enxurrada Morrendo pelos caminhos A orquestra de passarinhos Vestejam essa união Terra molhada E o beijo do sol corrente Faz esperbar a semente Que dorme dentro do chão Chuva na Serra E na noiva do sertão Cacicou o sol Pra nascer Dessa união Os campos verdes E os botões Os roseirais Milhões de flores Tranqueando Dos capesais Jorge Luiz e Fernando Aqui na Arena Barretão Pra todo o Brasil Matando saudades Muito bem Fantástico Uma salva de palmas Que dupla Olha o meu programa é o seguinte Obrigado O pessoal hoje tem internet A nova geração Não sei o que E tal E clipes Aqui não Aqui nós canta o que o povo gosta E o nosso público aqui é selecionado mesmo O pessoal tá ouvindo lá Tá chorando Tá se emocionando E a gente traz os antigos Traz os novos E nós tamo aqui no Vila Calta A maior casa de show do Brasil Quem vai cantar agora? Tem mais gente aí? Quem? É o Nando É o Nando O Nando Canta demais Aqui canta hein Aqui não brinca não O rapaz também Imagina rapaz Fala aqui Nandão É... Projetos Cara, tô lançando o meu CD novo agora Nando Barbosa Primeiro da carreira solo E tamo aí com composição Gravando com todo mundo Graças a Deus Uma fase boa Mas agora montar o show novo Show todos os ciclos Contando um pouquinho da história Desde lá de trás Desde o começo lá do Gotinando Até essa fase nova Vai ser bem bacana Beleza Canta uma música bonita pra nós aí Se quiser Agora lá não Essa música chama-se Sem a sombra da dor Pra quem gosta de romantismo Escuta essa canção Lando Quebra tudo Menem Às vezes eu penso Se é melhor Separar Brigando e voltando Não dá pra continuar Essas mágoas vão ficando E aos poucos acabando O nosso amor Eu quero abraçar Te beijar E dizer Que vai passar Só de pensar em adeus Eu sinto Que vou chorar Todos temos cometidos Nessas mágoas Tardoadas Coisas que eu não sei Se vão se apagar Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra da dor Será que já chegou a hora O nosso sol se pôr Lindo a voz Será que nós dois Não damos valor Por tudo aquilo Que podemos perder Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra da dor Oh, música linda Maravilhosa Nando Nando Barbosa Eu quero abraçar Te beijar E dizer Que vai passar Só de pensar em adeus Só de pensar em adeus Eu sinto Que vou chorar O futuro vai dar certo Mas o céu está aberto Não há limite Ou o fim Da paixão Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra da dor Será que já chegou A hora Do nosso sol se pôr Será que nós dois Não damos valor Por tudo aquilo Que podemos perder Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra da dor Será que o amor Não consegue andar Sem a sombra da dor Oh, modão apaixonado Uma salva de palma Fernando Barbosa Gente Vamos escolher uma moda Aqui para nós encerrar o programa Porque o programa hoje Foi um sucesso Foi muito bom Agradecer ao Andrezinho Mais uma vez Samponeiro E o nome do samponeiro? Zé Neto Zé Neto O outro lá Diego Diego Fernando Diego Fernando O Jorge Luiz e Fernando Vocês não sabem a satisfação Que eu tive de receber vocês Aqui no programa De verdade Nos alegra bastante Viu? Volte mais vezes A porta está aberta Obrigado Esse programa aqui é do povo Eu sou apenas uma peça aqui Para apresentar esse programa Faço isso com amor Aqui não tem esse trem de Vocês viram que aqui Vocês tem a liberdade Que você quer cantar a música Que você quiser Não é aquele trem É verdade E aqui também não tem Esse negócio de jabá Não cobra nada O que a gente faz É para ajudar As pessoas que não tem Lugar para se apresentar É aqui no Arena Barretão E a gente Em nome de todos os sertanejos Te agradece Por tudo que você tem feito E faz Em prol da música sertaneja Muito obrigado Deus te abençoe Estamos juntos Deus é que proporciona Manda um abraço Para o meu amigo Ratinho Ratinho do SBT Meu irmão Meu parceiro Amigo de mais de 20 anos Sucessasso Ratinho aquele Beijo no fundo do seu coração As meninas aqui Que eu quero agradecer A Ana Paula e a Karine Parabéns Obrigado Que Deus abençoe vocês Muito sucesso Obrigada Volte mais vezes Se Deus quiser Beleza Obrigada pela participação Neynando Muito obrigado Obrigado Juliana A gente que agradece Beleza Agora escolhe um modo Primeira vez De muitas Mas você é um cara Que a gente acompanha muito Obrigado Assiste bastante O seu programa Beleza Vamos para a Goiânia agora Vai Dá um mi maior aí Tem um mi maior aí Vai Vai lá Vai lá Andrezinho Andrezinho hoje está Numa preguiça danada Vai Vamos para a Goiânia Noite Noite de carro Noite de carro está rugindo Parecendo fé Voando baixo pela pista Da via Todo mundo cantando junto Já estou vendo a alonja linda E doce ribeirão Tudo iluminada Feito o céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Mudada como faz na estrada Os pneus Obrigado Brasil Até a próxima semana Se Deus quiser Valeu Uma salva de palas Esse programa aqui foi bom demais Valeu Em Goiânia Quase que eu decolo Vem com o mar Vamos para Goiânia Em Goiânia Não deu para segurar a barra Então eu voltei De novo Valeu Brasil Em Goiânia É isso aí O programa foi bom demais É isso agradecer Mais uma vez Ao Vila Country Ao pessoal de Barretos Valeu galera Tchau Valeu Tchau 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 Tchau